E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dragon Ball Spark em Zero e galera, eu trago pra vocês comentários e análises dos últimos gameplays e materiais promocionais que saíram pro jogo, tipo, tem muita coisa, é muito detalhe mas eu separei aqui o que eu considero principal envolvendo balanceamento a questão se vai ter ou não o clássico GT aqui, né, algumas entrevistas que até teve uma tradução meio equivocada, mecânicas um pouco ali do modo de customização que a gente vai ter, né, pra criar aquelas situações inusitadas enfim, bastante coisa e óbvio se achar que eu esqueci de algo importante, que é que eu comente depois enfim, cita-se à vontade aí pra dar a sua opinião e obviamente, caso seja necessário, parte 2, let's go, tem muita coisa mesmo e vamos lá, cara, o jogo tá sensacional, logo de cara, tem alguns bugs ali, algumas situações mas, cara, acho que no geral é unânimo aí que o jogo tá muito bom, né, bem impressionante que eles estão fazendo aqui, talvez seja o maior projeto dos últimos anos de jogos de anime é, primeiro sobre o personagem, né, teve alguns clipes que mostram o modo história então não tá claro se todo mundo aqui vai ser jogável, se é apenas uma aparição e tudo mas enfim, o pessoal notou, por exemplo, Spopovic, o Zarbon Base, Dabora, o Gohan Kid lá do Dragon Ball Clássico guarda essa informação aí aqui, né, meu amigo Chris, grande Chris, salve pra ele até, é, colocou algumas adições, né, que apareceu o Saibaman o Caos provavelmente vai ser jogável, ele até tava ali no Showcase dos desenvolvedores, né, bem aqui o personagem, né, imagina ficou pequena mas bem aqui, se você dar o zoom, tá aqui o Caos, provavelmente ele vai ser jogável, tá Gohan do Arco Buu, Ultimate Gohan, esse do Arco Buu seria se pensar de 1 o Trunks DBS Base, o Dr. Gero, o Dr. Gero vai ser sim jogável, já tem gameplay também mas eu não duvido que tenha alguns personagens específicos da campanha principal e também se atentem, né, que tem alguns que vão fazer parte de Ultimate, né, como o Trio das Fúrias né, a gente tem apenas o Bergamo confirmado como jogável e os dois aliados deles estão no Ultimate, então fiquem também atentos a essa possibilidade agora falando aqui das fases, né, a gente viu que eles confirmaram pro jogo base Z e DBS a história vai abordar isso também, só que não falaram de GT e clássico o Daima virá por meio de DLC e Super Hero também, mas essas outras fases a gente não sabe teve uma entrevista lá na IGN, que foi traduzido de uma forma errada ali e o pessoal imaginou que eles tinham confirmado GT clássico, mas não é o caso a resposta oficial por parte da Bandai é que eles não podem falar sobre isso, né até sobre a música, né, o que a gente vai ter de música de anime eles também não podem falar mas haverá sim um pacote pro pessoal comprar, que vai disponibilizar algumas músicas do próprio anime dentro do jogo, que por sinal no ocidente, diferente do Japão, não está na edição Ultimate não sei qual foi o motivo, mas enfim, estão cortando isso pra cá mas sobre as fases, é curioso isso aqui, porque dentro do gameplay a gente tem esse detalhe aqui do announcer, né, do evento, né, o apresentador onde eles colocaram uma variação dele do Z, né, que é com um bigodinho e uma variação do clássico, né, sem um bigode então olha só, tem um certo indício de que sim, né, além do Goku criança ter aparecido a gente pode ver o clássico realmente no jogo já que eu acho que eles não se dariam o trabalho de adequar o bigode dele se o clássico não fosse aparecer então é um pequeno detalhe, mas ele dá esse indício, talvez eles estejam querendo segurar isso aí pra realmente fazer um marketing mais pesado nessa fase depois, né, trazer quem sabe com algum tipo de surpresa e tudo o GT que tá um pouco mais no ar aí mas é aquela história, se não vier no lançamento, cara, deve vir por DLC ah, talvez não venha no passe agora que só falou de outras fases de Dragon Ball mas eu acho que vai ser adicionado eventualmente então não me preocuparia quanto a isso, mas sim, eu entendo, né, quem tá nessa questão tipo, poxa, será que vai estar no jogo base ou não, né, porque deve ser um custo adicional logicamente agora sobre o balanceamento, né, surpreendendo o total de 0 pessoas o jogo não vai ter toda aquela preocupação, né, em equilibrar, né, todos esses personagens então todo mundo vai lutar em termos iguais aqui, né, que é uma abordagem até um pouco mais curiosa porque, por exemplo, ah, se você tá usando o Godita, ele teria, né, um salto massivo em comparação com outros personagens do jogo só que haverá sim uma tentativa de trazer um certo balanceamento porque, por exemplo, no modo online você vai estar limitado a usar determinados personagens nas ranqueadas de acordo com pontuação então vai ter alguns personagens que gastam mais pontos do que outros pra dar uma limitada na hora de você criar o time, né isso pra partida ranqueada eu acho que nas partidas normais a tendência é que seja, enfim, a mesma coisa mas, assim, fica muito na cara que o foco aqui não é competitivo eles falaram com todas as letras, né, olha, não é um jogo eSports que nem o Fighters, né então não é esse o foco, mas aquela coisa vai ter o mínimo de balanceamento o que eu acho interessante porque é um jogo de mais de 100 personagens, né é muito difícil você ter um jogo de luta que tivesse um equilíbrio de competição com essa alta quantidade então bom que pelo menos vai ter um certo cuidado em relação a isso agora falando um pouco dessa demo que o pessoal pôde testar, né teve vários previews aí, né, da Summer Game Fest a Bandai Desplame usou uma demo lá e, assim, né, tem esse menu que pode ser da versão final, inclusive não acho que isso aqui é provisório agora teve, né, a tela de seleção que é a mais polêmica aqui porque ela tá bem simplória olha isso aqui, cara isso aqui tá muito simples eles basicamente agruparam vários personagens aqui independente se são transformações ou não mas já falaram que é provisório, tá então não vai ser dessa maneira, acho que a organização também tende a mudar só que, assim, apesar do design ser muito simples ela tem essa integração aqui, né que ela pula depois pra uma parte ali de time que a gente vê o nosso filme completo e pula pra batalha, cara, né o cenário que tá no fundo ali é o cenário que você vai lutar então é muito bacana isso aqui foi uma ideia realmente muito boa é um baita acerto então acho que é só eles meio que arrumarem essa questão aqui da... é do layout mesmo, né, da interface que não tá 100% mas arrumando isso aqui vai ficar muito bacana, né olha que o... o bando SLEO Play se reagindo, né aqui é a transição mais uma vez, né o Bergamo e tal cara, isso aqui ficou bacana realmente é mais a interface, né o Bios ali planando é esquisito mas nota que ele ainda tem alguns pontos de melhoria, né olha aqui a sombra carregando na cara não fica bacana mas dá pra melhorar isso aqui mas o conceito por trás é bem interessante e foge também daquele trailer, né que a gente viu, de evento quando o jogo reapareceu em que aparecia, né primeiro o Go Free e o Vegeta se batendo ali que o pessoal pensou que era uma introdução de batalha parece que não é o caso agora aqui a gente tem a seleção de estágio né, Planeta Namek C o cenário aberto tem aquele cenário mais rochoso cidade, torneio mundial é... o Land of the Kais, né o Planeta dos Kaioshins ilhas, ruínas da cidade e também o Planeta Namek destruído, né Namek C e tal então isso tudo está confirmado vai ter alteração de... é... configuração de música o que é muito bacana né, então está aqui é... essa opção também você vai poder mudar as opções de batalha e tudo tempo limite e até uma questão de você poder habilitar ou não os itens, né que está até nesse tweet bem aqui é... vai ter algum tipo de mecânica de itens que o pessoal está especulando que possa se assimilar ao do Tenkat 3, né só o tempo dirá agora as musiquinhas, né que o pessoal já mostrou algumas aqui tem... parece que o tema de batalha do jogo, né Survivor e tal enfim pelos nomes não dá para assumir tanta coisa mas um deles o pessoal está especulando que se refira é... ao Broly do Z, né dessa coisa de ah, eu sou o demônio, né the devil que eles colocaram aqui então pode ser, né seria interessante também mas por enquanto só é... Broly do Super, tá apesar de que sim eles estão trazendo conteúdo dos filmes do Z sobre aquele modo de batalha customizada eles mostraram que a gente vai poder é... organizar, né as falas da forma que a gente quiser com mais de 5 mil linhas preparadas podendo até trocar o nome dos personagens no texto para outros nomes então o degrau de liberdade que a gente vai ter aqui vai ser bem alta né vai também ter algumas questões ali de gímica e de cenário que logo mais eu comento mas para o modo de customização em si vai ter bastante coisa e aqui a gente vê um pouco de como que seria essa edição, né quase que você abrir um editor ali de vídeo dentro do jogo podendo ajustar as coisas e criar essas situações what if dentro do modo de batalha customizada assim cara, eu acho isso aqui muito interessante com um jogo de luta não é... ah meu Deus, é inovação dos videogames a gente nunca viu isso em lugar nenhum não é bem assim mas eu acho que o impressionante é para o parâmetro de jogo de luta, né um tipo de coisa que há um tempo atrás o pessoal veria, né como algum tipo de firulinha ou algo assim mas está retornando, né não apenas em jogos casuais como o caso do Parking Zero mas também em games competitivos exemplo do Street Fighter 6, né então é bacana ver isso, cara e realmente aparenta ser uma edição bem complexa podendo realmente adicionar eventos ali na parte de customização então foi uma coisa que destacaram bastante aqui na edição em si e parece ser facilitado, né não parece ser nada que vai assustar o pessoal ali com muitas opções, né mas também oferecendo uma complexidade legal então, enfim modo que me agradou bastante agora falando um pouco do gameplay uma coisa muito interessante que o pessoal reparou é que eles estão usando como base alguns esqueletos de combo dos Tenkatis do PS2 então tem combos que eles podem ser reproduzidos aqui similares ao 3 não é exatamente a mesma coisa, tá obviamente não teria como ser mas a base é muito parecida, né o pessoal até tá dizendo que ele é meio que uma fusão entre o Raging Blast e o Tenkatis eu sei que muita gente que jogou Tenkatis não curte o Raging Blast mas eu adoro o 1 e o 2 entendo porque não emplacou tanto e tudo mas eu acho que tem muitos conceitos muito bons ali que poderiam funcionar, né e é bacana ver eles sendo aproveitados, né parece que o jogo também tá um pouco mais pesado e tudo mas enfim, acho que pode ser uma questão de costume agora sobre as transformações aqui do Raging Blast também, né eles pegaram algumas ideias de lá, né da questão daquele círculo lá de transformação e a gente vai ter aqui, por exemplo como ver as transformações do personagem em si e também as fusões, né você vai poder fundir em tempo real outro detalhe legal é que as fusões agora são permanentes então você não consegue voltar pro outro estágio o que é interessante também, né acho que é mais coerente pra trazer uma penalidade pra dentro do jogo então isso foi bacana mais uma tentativa de balançamento e bem aqui mais mecânicas, né tem por exemplo essa aqui que dá pra colidir os agarrões, né que era aquilo que a gente viu nos três até a gente pensava que era caixinho do modo story mas é colisão com o Kikamevente e não vai parar por aí tem outras situações de gameplays eu não peguei ainda o que que dá gatilho pra esse tudo e tal só que tem muita situação com o Kikamevente ele aparecendo pra você interagir e são diferentes, né tem até o famoso giro analógico aí então enfim, eles voltam pra atiturar os seus controles se preparem mas enfim, tem bastante coisa bacana nesse aspecto desse jogo aqui é bem interessante tem aqui o cancelamento de grab então imagino que dependendo ali da sua velocidade dá pra cancelar o agarrão do oponente uma sacada interessante pra dar uma dinâmica de batalha em que você pode voltar pra ativa muito rapidamente evitar naquelas situações que uma pessoa fica só batendo e tudo mais, né famoso caso em que o cara compra o seu jogo dele também aqui a deflexão de Ki bem bacana, muito rápido e não é só com a mão mais, né ele chuta o Ki o que é bem badass, né olha isso aqui o cara arremessa o Ki ali e tal e dá chuta, né de quebra isso aqui é interessante também achei que foi uma implementação bacana pegando uma feature clássica de Tenkaichi e melhorando isso, né e aqui, cara isso aqui, velho também foi uma boa sacada porque a gente tinha destruição do cenário nos dois Tenkaichi só que agora mesmo que você erre o ataque do cenário vai ser destruído então aqui não acertou e o cenário explodiu, cara é fantástico isso aqui, é lindo e a destruição é muito bacana, né tem aquele lance, lá aqueles marquetados, né o sol não vai tremer, não sei o que não é assim, nossa tão... como eu posso dizer tão nesse sentido da coisa, né tão perto da letra mas é bacana, né ficou muito bacana isso aqui mas vai também ter aquelas destruições mais orgânicas no cenário uma coisa que você vai destruindo à medida em que a batalha vai se passando como essas árvores aqui como vocês vão poder ver e as próprias construções então tem muita coisa quebrando aí que é bacana pra dar essa dinâmica, né e uma das justificativas deles pra, por exemplo, colocar aquele modo de tela dividida ele ser capado é que originalmente eles não estavam pensando nisso, né então realmente eles jogaram o gráfico desse jogo pra cima, né o máximo que poderia ser oferecido nesses consoles com a otimização que eles têm hoje no Real Engine acho que ela não tá assim no potencial total no caso essa versão 5 que eles estão usando aqui mas enfim, né então tem muito essa parte dinâmica que é sempre boa, né é mesclada com digamos que a destruição um pouco mais escriptada então é um vídeo que mostra muito bem isso aqui enfim, destruição de armadura, né pegando aquele termo do Storm 4 ou de roupa os personagens vão poder rasgar e tudo cosmético que também é bacana, né dar essa dinâmica ali pra batalha e agora aqui alguns detalhes de personagens específicos, tá por exemplo, o Osaru, né é o único personagem massivo que eu pelo menos vi nos gameplays e ele tem um moveset a altura disso, né ver como vai funcionar o balançamento e tudo mas enfim, você realmente consegue usar ele com uma câmera absurda, né inclusive esse cut-in ali, né da cara do macaco é muito fantástico, velho mano, esse jogo aqui desculpa, eu tô meio empolgado com esse jogo é, tá muito bacana tá muito bacana mas enfim, tem um outro lance aqui do Kaioken, do Blue que você consegue usar ele não por uma transformação assim mas por um super, né então ele mantém essa aura aqui muito brava a aura absurda demais, né a questão visual ali eu acho que é uma transformação com visual de aula muito bonita no jogo, eles realmente conseguiram capturar essa essência, né ficou muito bacana inclusive especulam aí que o Blue Evolution possa ser também um super mas aí eu já não saberia dizer, tá não vi gameplay que comprovasse isso tá, aqui um detalhe muito bacana que eles estão importando técnicas do mangá tá, então tem coisas que só apareceram lá e não na animação óbvio, eu não acho que isso significa que ah, vão trazer o Moro que não apareceu no anime não mas vai ter algumas técnicas ali do material que não foi apresentado ainda pra dar uma complementada no Movie Set que é muito bem-vindo pra esse jogo é muito bem-vindo mesmo aqui a gente tem alguns especiais esse, por exemplo veio direto lá do Fusion Reborn o filme então os filmes também estão em algumas referências e tudo pra adicionar em cima do Movie Set cada personagem que é muito bacana note que o Goku também tá usando a Aureola e tudo aqui é uma interação interessante porque eles pegam um ataque especial normal do personagem e integram ele com o cenário do torneio então há uma evacuação ali todo mundo sai do local pra aí sim o ataque ser disparado o que é um detalhe muito bacana e imagino que ele também deve ser integrado talvez com outros ataques que tenham uma certa proporção de destruição e tal facilmente uma animação que dá pra integrar aqui eu já não curti tanto que eles colocaram um layout muito perto da boca dele mas enfim são pequenas coisinhas a serem ajustadas esse aqui já é do Batalha dos Deuses também bem interessante porque não é só o Goku vai meter um ataque mega blaster poderoso não tem toda uma animação antes pra aí sim ele vir com aquele ataque especial o que é bem interessante mesmo outra coisa que a gente vê aqui já é do Vegeta a que ele usou contra o Universo 9 bem cinemático tem muito ataque assim mete a porrada e depois taca lá o ataque mais poderoso então isso fica excelente pra um jogo de anime que realmente esse exagero a gente conhece em Dragon Ball e várias outras licenças de Battle Shonen essa coisa de pancadaria mesmo então cara tem muito detalhe até alguns que poderiam ser mais simples eles tem mais detalhes também e tem muita coisa que a gente viu lá de saída visual do DBS Broly até né até porque o jogo ele começou o desenvolvimento lá então por exemplo alguns feixes de luz ali uma animação mais fluida claramente inspirado nesse filme que ao meu ver é o mais bonito em termos de animação quando você pensa em Dragon Ball isso aqui foi resgatado lá do trailer de revelação aquela cena ali que a gente viu que todo mundo pirou ali pô tem cat novo vai estar no jogo achei interessante sobre o Mr. Satan ele realmente não vai ter aquela jetpack então ele vai estar muito mais limitado ao chão mas ele ainda consegue entre aspas planar né você pula e consegue dar umas dashes ali no alto e tudo fazendo com que ele tenha uma certa mobilidade aérea apesar dele não conseguir voar em si um outro detalhe legal é que como vocês estão vendo aqui o Majin Buu participa dos ataques então também é uma implementação criativa para aproveitar um personagem que as vezes nem tem tanto assim o que mostrar aqui sobre o counter tem uma especulação em relação a isso que é o seguinte são duas interpretações uma delas é que o Vegeta vai ter um counter específico que ele usa aqui para segurar e rebater o personagem do oponente tem até um consumo ali de duas barras então pode ser mais que o dele e outra que dependendo do personagem se ele for mais forte que o Mr. Satan teria uma animação especial mas como o Vegeta está consumindo barra aqui cara eu acho que a tendência é maior de ser uma técnica dele se não consumisse nada aí sim eu acreditaria que poderia ser algo específico do Mr. Satan bem aqui tem uma questão do Broly também que é um detalhe muito show é que quem pirou lá no Snowverse com aquela CGI de quebra de dimensão mano olha isso aqui isso aqui é em game ele meio que dá umas quebradas de dimensão tem um reflexo ali ficou muito show tipo muito show o cara até surtou aqui enfim né sem palavras e alguns detalhes legais é aquele lance de que eles estão sempre coletando feedback para melhorar o jogo já melhorou bastante pegando as últimas builds mas não apenas isso a gente tem variações entre a demo da Summer Game Fest que foi no ocidente e a demo japonesa que o pessoal pode testar lá no oriente então tem já algumas mudanças e eu vi que no geral o gameplay dessa demo japonesa ele está mais polido e tudo então assim detalhes são esses comenta aí o que você achou muito obrigado por ver e se não está escrito na hashtag se inscreve que a gente cobre vários jogos de anime e títulos orientais em geral grande abraço e falou e aí e aí